Música 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 Tá aí, ó, primeiro voo do dia Pousado agora aqui na Praia de Charitas com o Filipe E aí, Filipe, o que você achou do voo? Claro, maravilhoso, muito bom, muito gostoso Dá um medo quando desce lá, mas depois fica tranquilo, só beleza, só alegria Então, obrigado, parabéns aí Pelo profissionalismo, valeu, meu amigo, tamo junto Até os próximos